Mas a gente começa o programa de hoje justamente falando sobre essa morte confirmada na manhã de hoje por dengue. Foi a sexta morte confirmada pela doença aqui no Piauí. Quem tem as informações pra gente é o Emanuel Pereira. Boa tarde, Emanuel. Um idoso de 68 anos, natural do município de João Costa, é a sexta vítima da dengue no Piauí. A morte foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. A vítima estava internada no Instituto de Doenças Tropicais, na Tamportela, em Teresina. Foi um óbito que ocorreu aqui na capital de Teresina, notificado aqui por Teresina. Enfim, era um paciente que tinha outras comorbidades e infelizmente veio a óbito. A CESAP, ela continua monitorando diariamente a situação epidemiológica, né, todos os municípios que estão notificando. continuamos apoiando como medida emergencial aqueles municípios que assim entram em situação de surto. Por enquanto, essas são as informações. Emanuel Pereira, para a TV Antena 10.